Antes de tudo, eu queria agradecer as minhas colegas. Primeiro, a minha colega externa, Lísia Agnes, por mais uma vez está com a gente aqui. A Lísia já está experta nas bancas. E isso é bom, porque já conhece a metodologia, já sabe como é que funciona tudo. Aí quando já pega assim o terceiro, né, Lísia, já vai na engrenagem. Então, facilita. Então, obrigada, Lísia, por sua disponibilidade, por estar com a gente aqui. Também queria agradecer a Cainara, sempre super solícita, tanto como a professora responsável pela disciplina de TCC, que já me mandou toda a documentação. A gente já está com ela na agulha, Roberta, certo? Com tudo assinado, só falta a Lísia. Depois a gente discutir os detalhes finais. Obrigada, Cainara, por ter enviado tudo e por estar mais uma vez aqui com a gente. E também, como eu disse para a Lísia, o legal é porque eu acho que a gente já está bem engrenada e quando a gente vê um trabalho de intervenção no patrimônio edificado, que trabalha projeto e patrimônio, a gente já vai no caminho certo da discussão, das proposições, dos princípios disso tudo, certo? Então, a Roberta também está super já preparada. Aí, depois de todo esse período, parabéns, Roberta, também pelo sacrifício, pela disponibilidade, pela continuidade durante toda essa pandemia que a gente tem passado, persistente, e está aqui hoje a gente apresentando esse trabalho. Isso é uma conquista de todos nós. Isso é muito legal, certo? Então, são 15 horas e 33 minutos. Roberta vai ter meia hora, porque a gente estipulou isso por conta de problemas de internet, para as imagens puderem processar melhor. Roberta vai expor o trabalho. Após a fala de Roberta, a Lísia falará, e a Cainara, e por último, eu. Para a gente, então, em seguida, abrir para as colocações de Roberta, pede uma pausa. Eu, Lísia e Cainara sairemos e ligaremos as câmeras e os microfones, e a gente vai se falar de ligação de WhatsApp do grupo, dar a nota e volta. Então, vocês poderão continuar na sala enquanto a gente define essas notas, tá bom? Então, é isso. Vamos começar. Roberta, pode começar. Ok, professora. Em primeiro lugar, a Batalha Tônus. Meu nome é Roberta Condeira Vandes, e eu vou apresentar o trabalho em Revitalizando o Espaço, de Inácio Caique, Campina Grande. Esse trabalho é referente ao trabalho pela obtenção do TIC no bacharel, no curso de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Campina Grande, sobre a orientação da professora doutora, Auxílio Afonso de Albuquerque. O trabalho foi subdivido em seis partes. A primeira é a introdução, a segunda é o acordo teórico, a terceira é a metodologia, a análise arquitetônica, a proposta e as considerações finais. O objetivo desse trabalho é o ginásio do Centro de Atenção Integral da Criança e Adolescente de Zé Jofre, do Caíque. Ele é localizado na parte das Naldunas, em Campina Grande, em Paralíba, e foi construído no ano de 1994, que é um projeto arquiteto de Alcruveiras de Lima, o famoso LELÉ. O objetivo geral é propor condutas para o conjunto arquitetônico, e tomando como objeto de caso, como instituto de caso, o ginásio, com o objetivo de valorizar ao máximo o seu projeto e evitar a descaracterização do mesmo. Como objetivo geral, eu tenho contribuído para o resgate reconhecimento do Caíque como patrimônio arquitetônico e cultural, e através da divulgação dos resultados obtidos, a proposição de condutas emergenciais para o conjunto, que é em vista que o meu imposto de alguns donos estruturais, e também a abrigação de riscos, principalmente por causa dos donos. O terceiro objetivo é elaborar o estudo preliminar de restauro do ginásio, visando adequado às manutenções estruturais necessárias, às normas vigentes e aos princípios de intervenção patrimonial. Como justificativa, levanta-se o ineditismo com o projeto de conclusão de curso sobre os CAIs, sobre o ponto de vista da intervenção patrimonial, porque a maioria dos estudos sobre CAIs são somente sobre o ponto de vista do conforto ambiental, quanto a contribuição à academia, ao meio profissional, de forma que possa atuar como educação patrimonial para a sociedade, um incentivo para que mais trabalhos como esse sejam realizados, e também ao risco que o Caico José Jófilo está sempre deixando a sua frente de ser demolido, em virtude da falta de manutenção que ele vem tendo há um dos anos. Com a porta-teória, foram utilizadas três palavras-chave e autores que falam sobre elas, como a primeira palavra-chave da intervenção patrimonial, onde foram usados o Icomos Brasil, Silvio Zanqueri e César Ebrani, em Ardemaça Armada, utilizou-se Hanai, Numa, Trigo, Pincelada e Afonso, e na arquitetura de ginásios, utilizou-se Araújo, Fontana e Borno e Moreira. Quanto à metodologia, utilizou-se três linhas metodológicas, a primeira é referente a Afonso 2019, que é a pesquisa histórica e arquitetônica, e levanta sete dimensões sobre as quais o objeto arquitetônico deve ser analisado. São as dimensões normativa, histórica, espacial, pectônica, funcional, formal e dimensão de conservação. A segunda é a análise das patologias de Lillian Stein, em 1986 e Tinoca, 2009, que realizou o levantamento de dados que são sintetizados em vícios de danos e levam a um prognóstico para a edificação. A última linha é a intervenção no patrimônio edificado, e diz respeito, e é subdividido em duas partes. A primeira, o projeto de restauro, que é em Ribeiro, 2016, e leva em conta o objeto a ser construído e todo o levantamento de dados para que possa ser realizado um projeto. E a segunda, são os princípios projetuais de intervenção no patrimônio referentes aqui, o 2008, que levanta a intervenção mínima, a retrabalhabilidade, a distribuididade e a compatibilidade técnica e de materiais. Para os seus correlatos, utilizou-se a metodologia proposta por Marcos em 2004, que tem quatro elementos de análise, que são o lugar, a construção, o programa e as estruturas formais que juntos geram a forma pertinente. Esses são os elementos que serão analisados nos correlatos. O primeiro correlato é o Palacete de Anosport, que está colocado em Roma, na Itália, e é um projeto de Pierre-Louis Gineve e Anibale Vitellosi. E seus pontos principais são colocar onde ele foi inserido, que tem uma alta adversidade tipológica, a capacidade de suportar diversos eventos, tanto esportivos, quanto teatrais e musicais. E também a expressão plástica inovadora, que conta com materialidade também inovadora, misturando arquitetura e estrutura. O segundo estudo correlato é o rechado da sede do IAB de São Paulo, que está localizado na cidade de São Paulo, no ano de 2014. E foi um projeto de Silvio Lóz, que é um projeto de Batista e Sinho de Samara e Chayim. Os pontos marcantes são a recuperação das marquises, que tinham um sistema de captação de águas pluviais, e que, entretanto, não estavam sendo utilizadas e sofrendo infiltrações, e, portanto, prejudicando a estrutura das marquises. Portanto, foi feito todo um projeto de restauração e da volta desses sistemas. O terceiro projeto é a realização do estádio de esporte Geraldo Magalhães, o famoso Geraldão, em Recife, Pernambique. Ele foi realizado no ano de 2013, e é um projeto de Ana Maria Viziga, Pernambuco e Mourinho, Mônica Acha Mois, e Rousselia Cavalcante da Mar. Entre os pontos principais desse projeto estão a diversidade de uso do solo do local de implantação, e também é um anexo que busca sobre tanto a parte privada quanto a parte pública do ginásio, e ainda é um volume silencioso que segue a diminuição do ginásio original. Quanto à análise arquitetônica, vamos iniciar com um abrigo tempo do arquiteto, Lelaine. Ele nasceu em 10 de janeiro, de 1932. Na década de 50, ele se formou na Universidade do Brasil, atual a UFR junto, e participou da construção de Brasília, junto aos canimais, tanto como estagiado, quanto arquiteto recém-formado. Na década de 60, ele participou da construção da UMB, realizou uma viagem ao leste europeu que influenciou grandemente o seu estilo arquitetônico, e sofreu um assinamento automobilístico com sua esposa, que o levou a ter interesse na arquitetura de hospitais, de real arredestado de hospitais, e também iniciou o uso de aberturas sanitárias em seus projetos. Na década de 70, ele iniciou os testes em argamassa armada, e começou também a utilizar a prefabricação em conjunto com argamassa armada, portanto, ele começou a criar fábricas para a construção das peças em argamassa armada, e também realizou diversos trabalhos em Salvador. Na década de 80, ele iniciou os projetos de arquitetura escolar sem o primeiro de Albaldiana, em 1983. Também iniciou, começou a utilizar o sistema construtivo em aço, e realizou a reforma do centro histórico de João Pessoa, em conjunto com a arquiteta Linda Pobar. Em 1990, ele começou a realizar estudos para um hospital inteiramente em argamassa armada, realizou o projeto do SEAR, que são os atuais carímpicos, a implantação e também teve a implantação de diversos de seus projetos em capitais brasileiras, sendo projetos de hospitais de Arrede Sara, de CIACs e dos tribunais de conta da União de Terceiros. Em 2000, ele continuou com trabalhos com os hospitais de Arrede Sara e veio a falecer no dia 21 de março de 2014. Um breve histórico agora do ginásio, ele foi implantado no bairro das Malvinas, que resultante da invasão do conjunto habitacional Álvaro Galdense, que não foi entregue por falta de infraestrutura básica, então a população invadiu o barro, o conjunto. Em 1990, foi criado o Programa Educacional Minha Gente e, em 1994, foi dado início a construção do CAIC de Zé Jófio, aqui em Proquina Grande. E, até 2010, o CAIC recebia, nos finais de semana, as igrejas locais que realizavam o programa, que realizavam o evento. Em 2018, ocorre um acidente com uma jovem que ocasionou a intervenção da maior parte do CAIC, inclusive o ginásio, e, atualmente, ele está num estado descaso, principalmente por causa da má gestão, e, podemos ver a seguinte algumas partes. Aqui é uma foto da vista frontal do ginásio. Quanto à dimensão espacial, vamos analisar a implantação, o CAIC que está no bairro das Malvinhas, bem na divisão de o bairro das Malvinhas e o bairro Três Irmãs. O bairro das Malvinhas, ele tem diversos... tem diversos... tem uso institucional e de saúde, e tem equipamentos como o hospital do trauma. No entorno imediato do CAIC, encontra-se, principalmente, o uso residencial, que são esses blocos em amarelo, e alguns poucos usos mistos, que é residencial e comercial, que são os blocos em laranja. E, dentro do lote do CAIC, existe também o uso institucional, é muito importante também analisar a questão da prodigiosidade e da topografia do CAIC, porque ele está inserido em duas curvas de nível e está descendente para o canal do Godó Comum. Está no ginásio, em especial, num nível diferente dos outros blocos, o que o deixa diretamente na passagem de água da chuva, estando propensos aos erosões. Quanto à insolação e à ventilação, a ventilação vem principalmente pelo leste e o sudeste, e a insolação vai mais nas fachadas norte e sul, a fachada norte no verão, no inverno principalmente, e a fachada sul no verão. Quanto à implantação dos blocos, a gente tem o bloco da creche na parte mais norte do terreno, e a parte de apoio, que é esse segundo bloco. Na parte intermediária, a parte de sala de administração de aula, que é o único bloco que ainda está funcionando, nessa parte no meio, e ele é conectado ao ginásio através de uma passarela. E o ginásio é esse bloco mais ao sul, que está destacado em azul. Quanto ao interior da edificação do ginásio, é possível dizer que ele tem iluminação e ventilação natural para os munícipes dos fédios que estão no seu projeto. E também tem sistema de captação de água com filhão por meio da combate. Ele é em estrutura metálica, sendo a parte de vestiais e a administração esse bloco mais ao sul, todo em agamaça armada. O problema é necessidades contam com vestiários, banheiros, depósitos, arquibancadas, sala de professores, administração e quadro. E ele possui dois acessos, um ao norte e um ao sul. Aqui é uma vestida na parte interior do ginásio, atualmente, enquanto ele está bastante fechado e com algumas estruturas largadas na quadra. Quanto à dimensão formal, o volume do ginásio em comparação com os outros nomes existentes no CAE, que ele é o mais marcante com sua forma triangular e materiais diversos que causam sensações diferentes no usuário, tanto dentro quanto fora da edificação. É na arquitetura high-tech que usa a armaça armada e o aço e brutalista porque tem as suas estruturas em evidência sem nenhum tipo de revestimento e possui características de um moderno tanto em sua modulação quanto em sua materialidade, que são características do seu arquiteto. quando a dimensão funcional, o objetivo pelo qual os CAE foram gerados foi para trazer educação e suporte de qualidade às crianças e adolescentes. Infelizmente, esse projeto não teve continuidade porque a gestão dele foi muito subdividida e terminou desorganizada. entretanto, até 2018 o conjunto do CAE que funcionava plenamente de acordo com a forma para qual ele foi projetado. Depois de 2018 com o incidente com a jovem todos os blocos menos o bloco de aulas foram interditados e atualmente o ginásio está sobutilizado e tem sofrido diversas invasões. Nessas invasões ele tem sido utilizado para muitas vezes para atividades ilícitas. Aqui a gente pode ver a visão do ginásio no seu interior pode perceber que ele está bastante fichado que tem muitas quadras faltando e também que tem sido utilizado como depósito de lixo muitas vezes e nessa imagem do lado esquerdo do imagem podemos ver que ele está todo melhorado que dá para ver as ferragens da estrutura da permaça armada. Quanto à dimensão tectônica é necessário evidenciar a estrutura que tem um diálogo da arquitetura com a estrutura e soluções construtivas à vista onde ele possui sapatos de concreto e pilares em lixo em formato de póptico que tem volto de 7,5 os vestiários que são a parte mais ao sul estão todos em armaça armada e com estrutura independente do restante do ginásio. as peres de ginásio são os cheves metálicos a coberta metálica em boas águas que vai quase até o chão a fibra de vidro que essa parte mais na frente ela é suportada por uma estrutura metálica atravessada e a agamaça armada que está presente nos vestiários ao sul e as grases metálicas para fechamentos. Quanto à cobertura ela é um dos elementos que mais caracterizam o ginásio que é um conjunto dos cheves e telhas metálicos enquanto nos vestiários os cheves são em argamassa armada e é um elemento que é uma das principais pedras de edificação e ele é projetado para a captação de água pluvial. Os revestimentos encontrados no CAE são praticamente tintas em cores primárias e vivas a fibra de vidro e placas pré-fabricadas em argamassa armada que encontram-se no piso. Os detalhes construtivos que são necessários chamar a atenção desse projeto é o encontro da telha com os pilares em mim e o sistema de captação de água da chuva. Quanto à dimensão normativa procurou-se a administração do CAE para ter acesso às plantas e também ao local entretanto a administração negou qualquer tipo de visitação ou de acesso aos jatos projetuais portanto foi necessário recorrer a Secretaria de Obras e a Defesa Civil para que a gente tivesse acesso às plantas e também ao local. E quando a gente fez um levantamento da legislação percebeu que não existe nenhum tipo de salvaguarda legal nem sobre o CAE nem sobre a região onde ele está. E assim quando a gente percebe ele é um patrimônio recente que tem somente 25 anos encontra-se uma situação de degradação preocupante que nos leva a questionar quais são as causas pelas quais esse projeto chegou a esse nível e também o que pode ser realizado quanto a isso. Na dimensão da conservação é possível perceber que os elementos que estão em melhores condições são os elementos estruturais os elementos de cobertura tendo danos facilmente reversíveis. Entretanto os revestimentos e as esquadrias são os elementos que estão mais degradados e são principalmente por causa do jornalismo e das invasões que o prédio tem sofrido. Aqui nós podemos ver algumas fotos dos danos essa primeira foto à esquerda mostra com a razão metálica presente nos pilares e também a perda de material nas fibras de vidro. Temos abaixo o anfiteatro onde podemos ver que não existe manutenção da vegetação e que ele está bastante fichado que também tem posto negro e o resultado das chuvas. Abaixo temos uma vista da escadaria onde existe corrosão metálica feita de material e vandalismo e também podemos ver a estrutura metálica aparuta. Na direita em cima temos a corrosão metálica do pelar assim como o vandalismo e a vegetação sem manutenção. e na parte direita inferior tem a vegetação que não tem manutenção. Se você for olhar no Google link no Google Street View isso não tem nenhuma vegetação então isso é causa de chuvas e a vegetação está de tal forma que tem causado, tem tampado o sistema de captação de água da chuva e trazido infiltrações. Quanto à proposta o partido dela se foca em cinco pontos principais que é a revitalização urbana que diz respeito ao LOC e ao entorno e como eles têm influenciado o projeto. A tectônica de Lelec está presente na replicação do módulo estrutural em diversos aspectos do projeto tanto como pode ser aqui do lado essa questão dos blocos anexos quanto ao espaço de respiro entre o bloco existente e o bloco proposto a questão da rentabilidade e a intervenção silenciosa que foi utilizada no tocando anexos na parte que eles têm estrutura metálica e parede em drywall para que possam ser reversíveis e a intervenção lima que se refere ao ginásio onde se foram tratados principalmente os danos percebidos pelas filhas de forma sem manutenção. O problema de necessidades e gráficos diários do projeto proposto conta com três áreas a administração em amarelo o apoio em azul e o serviço em cinza e neles o apoio conta com a maior parte do projeto sendo 86,15% do projeto. No zoneamento proposto nós temos em marrom à direita o anfiteatro e as instalações sanitárias dele o bloco em azul é referente ao ginásio as instalações sanitárias de ginásio foi proposto que a administração virasse um outro bloco acima do bloco sanitário do ginásio que é esse bloco em amarelo e o apoio no lado esquerdo em amarelo e no nível abaixo o serviço em cinza pela planta de locação é possível ver os acessos ao local e também a paginação de preço que foi proposto a gente a gente tem acima do lado esquerdo esse acesso principal que é feito da rua ao local essa aqui no meio em cima tem o acesso à escadaria do ginásio nessa parte direita em cima também tem o acesso pela rampa que dá direto ao teatro esse acesso lateral esquerdo que está no meio é referente à parte de serviço e esse acesso inferior esquerdo é a parte de coleta de lixo seletivo que seria isolado para os demais acessos na planta de coberta dá para ver que foi proposto um teto jardim na coberta do bloco de serviço para que ele pudesse conversar com o bloco de apoio nessa imagem já do projeto proposto podemos ver que se propõe a posição das peças de fibra de vidro que estão faltando também a limpeza das telhas e dos pilares tanto da coletiva quanto das fechações aqui evidencia-se a questão do trato jardim da comunicação que ele faz entre o bloco de serviço e o bloco de apoio aqui à direita e também dá para ver as cores utilizadas no ginásio utilizou-se o azul nos telhas porque é a cor que está predominante em todos os caíques entretanto nas telhas eles utilizavam cores diversas portanto optou-se por deixar as telhas brancas esse primeiro bloco é referente ao ginásio e a parte de administração optou-se por deixar a parte já existente já construída do ginásio toda com blocos sanitários e fez-se uma circulação vertical através de uma escada metálica e uma plataforma elevatória o bloco anexo superior tem uma estrutura independente e metálica aqui dá para perceber a estrutura que é bem marcada e que não interfere em nada na estrutura já existente nos estiáticos aqui a gente pode evidenciar que foi marcada a estrutura metálica na cor preta para que ela possa se fazer bem evidente diante da situação e também a paginação de piso propostas que tem um respiro de quase 5 metros de quase 7,5 entre o ginásio e as edificações propostas aqui temos uma visão interna do ginásio com o bloco proposto que é um bloco que respeita a altura do ginásio e se torna silencioso esse é o bloco de apoio de serviço ele conta com circulações horizontais lineares e circulação vertical que é através de uma plataforma entre o bloco que une o bloco de apoio ao bloco de serviço levando diretamente para o teto de árvore aqui a gente pode ter uma visão da questão das alturas dos blocos propostos que respeitam o ginásio também não chamar mais atenção do que ele e também uma questão da comunicação e de como a plataforma se une ao teto de árvore trazendo uma melhor conexão entre o bloco de apoio e o bloco de serviço e são esses aqui a questão do bloco de antiteatro ele trata de um bloco sanitário que ele não tem que ter o acesso pelo ginásio ele também tem uma gentileza urbana que é uma cobertura de dois e meio saltada para que as pessoas possam descansar e também foi feito uma parte de bebedouros aqui dá para ver a conexão entre o antiteatro aqui embaixo o ginásio e o bloco proposto e a roupa que já deixou o projeto de Guaulana e essa última imagem evidencia também a questão da gentileza urbana foram colocadas as fachadas cegas já que essas fachadas são norte e sul para evitar que elas recebessem uma mãe insolação solar e tem uma coberta bem avantajada para propiciar um melhor microclima para os usuários quanto às considerações finais o Caíque demonstra a realidade das obras públicas brasileiras onde se faltam recursos monetários pessoais e materiais para as manutenções das obras e faz a questionação o questionamento se estamos em um constante ciclo de construir para demolir e é evidente é necessário evidenciar que é de suma importância uma boa gestão para que o prédio possa ter a sua vida útil de acordo com o normal porque 25 anos não é o normal para a vida útil de um prédio também é necessário que esse trabalho seja documentado e possa servir de educação patrimonial e geração de material dentro e fora da academia para que a população e os arquitetos da cidade possam ficar sabendo do que tem acontecido no Caíque e também ele serve como uma demonstração de outra solução que não seja a demolição para o Caíque e também é necessário evidenciar que se trata de um trabalho é intercipiente e que para ele estar totalmente completo seria necessário uma equipe multidisciplinar para que ele ocorrisse Essas são as minhas referências bibliográficas e muito obrigada Parabéns, Roberta Eu não estou conseguindo sair da tela cheia Pronto Então, é bom que a Roberta cumpriu bem direitinho o tempo certo? A gente ainda para meia hora ainda faltavam alguns minutos dois, três mas foi ótimo tudo certinho e agora para a gente não perder tempo eu vou passar a palavra para a nossa convidada externa professora Lízia Agra Para as suas colocações Lízia Boa tarde Primeiramente obrigada mais uma vez pelo convite como eu sempre falo é um prazer participar das bancas do grupal vocês sempre trazem temas extremamente relevantes tanto no sentido do destaque das explicações como o Roberto acabou de falar destacar explicações que como no caso dessas estão até correndo o risco de serem demolidas nesse caso demolidas mesmo não é nem chegar a ruir é ser demolidas como também relevantes no sentido que vocês propõem vocês porque já foram os outros trabalhos também propõem usos diversos que mostram como no caso do trabalho de Roberta e aí já parabenizando a aluna que a gente pode ter olhares bem diferenciados sobre os edifícios olhares extremamente sustentáveis então eu agradeço poder participar porque eu acho muito bacana a gente estar discutindo sobre temas tão relevantes e pertinentes e atuais né obrigada pela participação Roberta eu quero você eu preciso me parabenizar pelo trabalho um trabalho maravilhoso né eu acho que é muito até já a pergunta sobre isso que é um trabalho que tem um grande potencial e aí você conseguiu cumprir esse potencial eu acho que vale a pena mais uma vez eu reforçar a relevância de você ter pego um ginásio né porque no imaginário da gente que é o ginásio né o ginásio é um equipamento de esporte e aí você associa funções que são funções que vão ter uma reverberação a nível urbano né se a gente pensar naquela naquela proposta daquele eu adoro aquele livro a cultura urbana é uma proposta que vai ter uma reverberação para aquela localidade como um todo né aquela localidade o bairro das Malvinas eu já posso praticar com a cidade né mas é uma cidade ainda muito carente de equipamentos como é que a gente que você está propondo ele poderia vir a sanar então as contribuições que eu vou fazer agora Roberta são contribuições de uma pessoa que veio de fora né que não leu o trabalho antes ou seja que veio e leu o trabalho depois então a gente tem um olhar totalmente diferenciado então eu posso inclusive apontar coisas que são dispensáveis desconsideráveis e algumas colocações que eu faço é justamente pelo nível de trabalho que você chegou pelas considerações que você coloca já para que você possa não sei um passo seguinte você está maturando e aí trabalhar e levar isso adiante por exemplo nas outras edificações que fazem parte do complexo ou seja são colocações que em nada diminui o seu trabalho que eu vou apontar que não é que o seu trabalho esteja errado são colocações que a gente faz em uma banca de discussão a nível de discussão mesmo a nível de debate então a primeira coisa é sobre o objetivo para que o seu objetivo é propor o resgate do conjunto a partir da intervenção a nível preliminar no ginásio então tem que ao meu ver teria que deixar claro que é uma proposta para o ginásio porque na introdução são colocados dois objetivos diferentes um que seria diretriz e geragem de restauro para o CAIC e o outro para propor condutas para o conjunto e desculpa ambas são diferentes do que aconteceu né que aí foi um projeto que como você falou desculpa que focou no no ginásio né ou seja são só colocações eu não sei se foi uma modificação que aconteceu ao longo do trabalho mas enfim eu achei extremamente importante o seu referencial né as palavras-chave são muito bem colocadas eu só senti falta de no final dos tópicos um fechamento seu por exemplo como é que a conservação integrada ela se rebate no seu trabalho por exemplo você está trabalhando com uma explicação que é um conjunto então esse conjunto é um conjunto que é um equipamento público que ele vai ter como a gente acabou de falar uma reverberação a nível urbano então isso cabe essa discussão da conservação integrada então desculpa sempre ter essa discussão do seu olhar que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter que eu vou ter na argamassa armada né que foi a argamassa armada para Campina Grande isso foi uma grande contribuição né a argamassa técnica Campina Grande a argamassa foi uma incorporação da década de 50 né então armada quer dizer já mostra um avanço que são pesquisas inclusive que vocês já desenvolveram que poderiam ter também contribuições como eu disse são questões que inclusive vocês já desenvolveram que vocês já tem e que podem ser associadas também ao trabalho entendeu e são coisas que eu sei que vocês já fizeram entendeu eu achei fantástica a escolha dos seus projetos correlatos adorei a formatação que você deu a análise o quadro final gostei demais só senti falta das fontes dos dados que você pegou assim para saber se essas fontes foram porque você tem uma propriedade tão grande e é tão boa essa metodologia de análise que você propõe que eu fico na dúvida se os dados você conseguiu a partir da análise das imagens ou se por exemplo você somou também informações do projeto que você coletou por exemplo de descrições do autor entendeu mas está muito bom inclusive eu gostei muito da formatação isso é uma coisa que eu sempre digo que os projetos correlados em análise que eu pego nos TCC de vocês eu sempre gosto de usar como exemplo quando eu estou dando aula de projetos quando você vem com a metodologia da obra eu nem vou citar porque está maravilhosa inclusive quando você vem da dimensão histórica que você fala sobre o autor eu achei maravilhoso porque isso me lembra por exemplo quando a gente faz uma pesquisa historiográfica que aí você vai mostrar o que é o autor e o que é que o autor ele estava pensando na época e como esse pensamento ele pode ser repercutido na obra e eu achei maravilhoso entendeu eu só pedi um pouquinho falta do do contexto político mas aí isso você explicou que levou a ascensão e queda do Caíque né desse esquecimento dele que foi justamente esse contexto político extremamente burocrático que era uma burocracia para disfarçar a ineficiência proposta né e aí uma coisa quando você vem para a dimensão espacial você faz uma gestão completa que lá na frente quando você vai descrever o seu projeto você novamente propõe algumas descrições que acabam repetidas né e aí você faz por exemplo uma descrição do relevo de caracterizações gerais da hidrografia e de qualquer forma você já tinha feito essa análise na dimensão espacial entendeu então alguns pontos acabam sendo repetidos certo aí eu senti falta em algum desenho de para você indicar acessos né coisa que você indicou aqui na apresentação eu acho que é válido destacar que seu partido ficou muito bom muito bem explicado eu acho que você tem uma justificativa e uma justificativa tanto teórica quanto metodológica para as soluções que você propõe o que é extremamente relevante e aí essas justificativas elas aparecem na sua proposta né isso é válido a gente destacar porque não é todo mundo que consegue isso e eu digo isso até por ver projetos de profissionais entendeu profissionais inclusive com anos de mercado conseguir rebater a teoria em termos de uma postura de um partido arquitetônico e esse partido ele tem reciclado no projeto isso é uma coisa muito boa certo aí só uma coisa quando você vem com o pré-dimensionamento uma sugestão eu não chamaria a área de que você chama esse grupamento funcional que você chama de apoio de apoio eu colocaria ele como por exemplo interface pública alguma coisa porque na verdade ele é o setor que congrega funções públicas que é o ginásio o anseatro eu não vejo ele como apoio porque eu vejo ele como a parte que está aberta para o público você está entendendo? é como eu te disse é o olhar de uma pessoa de fora depois eu fiquei me questionando será que ela colocou isso porque ela já considera que esse equipamento ele não é sozinho ele faz parte do todo e aí por isso ele é um apoio porque ele seria um apoio do funcionamento do todo é aquela coisa que eu te disse que eu sou uma pessoa de fora entendeu? e aí está olhando só esse recorte só uma última colocação é na ficha de danos que você coloca para você rever algumas delas por exemplo na ficha 5 que tem a coberta são algumas coisas específicas de fichação conduta propodiretivo na verdade a gente tem condutas específicas para fichação que é lixar fazer uma nova pintura e na ficha 2 que é do teatro não na ficha 2 não na ficha 1 que é do da área externa está bem genérica entendeu? você especificar mais quais são os elementos que estão sendo trabalhados aí eu tenho algumas colocações em relação às representações gráficas mas eu acho que não cabe a gente estar discutindo aqui até pelo nível da proposta e porque também o objetivo que você colocou é um objetivo que para mim eu não esperava nem a gente ter desenho porque como eu te disse o objetivo que você colocou para mim eu achei que a gente ia chegar a nível de diretriz ou seja só de texto que no máximo você ia relacionar imagens de outro projeto para assim ilustrar quando eu recebi o seu volume que eu vi aqueles desenhos para mim eles já foram surpresas foram a mais por isso que eu te disse para você rever o seu objetivo porque eu acho que você fez mais coisas do que você se propôs a fazer no seu objetivo entendeu? então por isso que eu nem vou citar o que eu identifiquei porque eu acho que isso foi um fluido e como só uma sugestão eu acho que também um dos problemas não só do Caip mas como o departamento públicos em geral é um problema de planejamento a gente vê muito isso nas gestões públicas são pensados equipamentos públicos muito de forma imediatista quem vai manter esse equipamento a longo prazo e se essas soluções arquitetônicas elas vão ser adequadas a determinadas realidades e ao longo do tempo como isso vai acontecer como inclusive você colocou então Roberta como eu te disse são inclusive colocações até eu acho que superficiais que não levam nem um questionamento muito aprofundado em termos teóricos porque é um trabalho muito bom é como acho que é só aquela olhada de uma pessoa de fora eu acho que a gente pode depois só conversar em relação a essa parte dos desenhos que como eu disse foi realmente uma surpresa para mim recebê-los porque é de uma representação gráfica belíssima ficou muito bonito o receio que a gente ficou com vontade do projeto ele ser executado então parabéns novamente pelo trabalho obrigada Lízia agora eu vou passar a palavra para a professora interna nossa Cainara dos Anjos uma palavra Cainara Boa tarde pessoal hoje eu não consegui chegar um pouquinho consegui chegar mais cedo por conta de alguns problemas administrativos do nosso semestre que estão começando agora então queria pedir desculpa pelo pequeno atraso mas também agradecer o convite agradecer o convite de Kaki de Roberta de estar aqui presente nesse momento juntamente com Lízia a gente esteve na banca na pré-banca ainda do semestre passado a gente viu o projeto a nível de proposta de projeto de ideias que se concretizam agora então dá parabéns a Roberta que acho que essa turma que está terminando agora é uma turma que está enfrentando inúmeros desafios né para além da realização dos trabalhos em si né então eu fico muito feliz assim de ver cada um dos trabalhos sendo entregues e sendo apresentados eu sei que não está sendo fácil para ninguém né mas apesar de tudo Roberta você conseguiu chegar nessa reta final com um trabalho muito bom né um trabalho que se justifica pela sua natureza pela sua essência porque é um complexo não apenas pelos atributos arquitetônicos pelos significados que tem né no projeto na obra mas todo o contexto de ser um grande projeto construído né tinha princípios como Lísia colocou né a origem dele que você fala um pouquinho ele tinha princípios ideológicos que foram cooptados por princípios políticos né da gestão né então você tem um grande investimento público numa área que justificava-se pela sua densidade por ser por ter um grande contingente populacional né quase uma cidade mesmo como Lísia colocou né o bairro das Malvinas e que depois de pouco tempo né como você bem coloca 25 anos é muito pouco para uma obra para arquitetura né para uma edificação e chegar nesse estágio né eu cheguei aqui cheguei a conhecer o Kaique ainda funcionando quando eu trabalhei na Secretaria de Planejamento cheguei a visitar o Kaique em funcionamento então é uma tristeza para quem conheceu ele antes e para quem vê ele agora então por todos os atributos arquitetônicos históricos pelo significado pela função social que ele exercia e que ele poderia estar exercendo então o teu trabalho está mais do que justificado e você traz isso para o volume então ele tem uma grande contribuição né em si né e você fez um bom trabalho inclusive a proposta está muito boa né você consegue trazer os princípios da intervenção né no patrimônio você consegue incorporá-los e isso está presente na sua proposta então as contribuições que a gente traz é muito mais no sentido de melhorar de ver que olha você mesmo coloca que é um trabalho inédito e que vai ficar como referência para outros trabalhos né então é sempre bom assim a gente ter aquele a gente tem aquele momento das correções né deixar ele bem redondinho para que outras pessoas que queiram fazer intervenções possam se espelhar em você você vai ser a referência para eles né e aí eu concordo com Lise assim aí eu vou né seguindo o trabalho que na verdade aquilo que você traz na introdução não é de fato aquilo que você entrega né tem alguns trabalhos é é é por exemplo que foram orientados porque aqui eu me lembro do trabalho de Jade e o de Clarice né que elas se propõem a desenvolver então o objetivo delas é propor normas e conduta então elas não chegam na proposição de intervenção né elas elas fazem todo toda pesquisa elas seguem a metodologia elas fazem diagnóstico elas constroem mapa de danos e elas apresentam diretrizes para intervenção normas de conduta né e na verdade o que você faz é é apresentar uma proposta aí claro que a nível para eliminar nível de estudo para eliminar e para o ginásio que aí você justifica como sendo o e aí de fato é é a obra que o elemento que se destaca dentro do conjunto né então acho que valeria a pena você dizer olha eu quero propor é o meu objetivo geral é fazer uma proposta né e aí não se preocupe se não chegou a nível de anteprojeto arquitetônico não tá tá você tá entregando a proposta a língua de estudo preliminar que justifica-se pela dimensão e pela complexidade né é e aí fica certinho com aquilo que você entrega certo que você faz você tem uma proposta você fez todo o estudo tem todo o esforço de de desenvolver um programa de desenvolver novos usos de fazer o projeto e aí você precisa né valorizar o seu vender o seu peixe né valorizar aquilo que você fez todo o esforço que você teve né é e aí você é também o referencial biográfico você define muito bem os seus conceitos tais concordo com com Lísia né então você trabalha né a intervenção patrimonial argamassa armada e aí quando você vai trabalhar argamassa armada você já introduz a importância do arquiteto que é fundamental aqui pra e sua contribuição né você traz ele mais é você explora mais lá na frente mas aí você já traz aqui já introduz aqui é e a arquitetura de ginásios aí tem só aquelas coisinhas que é importante a gente rever né quando a gente pega mas que é normal dar uma olhada assim com algumas normas de ABNT mas aquela revisão que depois que a gente termina que é sempre importante de fazer né de algumas de algumas normas de algumas referências citações que são muito naturais mas que com uma uma geralzinha sua rápida você faz isso no instante né então também a a metodologia não tem muito o que falar você faz você você traz a metodologia sintetiza ela muito bem através dos gráficos dos fluxogramas também gostei bastante dos estudos correlatos que você não só os estudos correlatos que você escolheu né a nível internacional nacional e regional e você constrói uma matriz de análise e utiliza a matriz de análise né que também é uma coisa muito bacana é eu só senti falta um pouquinho né assim as suas imagens estão maravilhosas né a forma como você trabalha com ela seu trabalho tá muito bem diagramado tá lindo o trabalho eu senti falta um pouquinho de imagem de explorar um pouquinho mais as imagens nos correlatos porque eu fiquei curiosa pra saber um pouquinho mais é claro o Geraldão eu já conhecia mas assim no no correlato do Geraldão né do ginásio você traz uma imagem mais geral que dá uma ideia da proposta daquilo que você traz em termos de informações fica muito claro é graficamente também aí talvez pra pra os outros dois anteriores é não sei pequenininho mesmo uma imagem do todo pra gente ter uma ideia do que foi a intervenção do contexto dele certo eu também gostei bastante do do quadro síntese né e aí você vem com a análise arquitetônica trazendo todas as dimensões né que você que foram analisadas você faz análise do CAIC e muito interessante você faz uma excelente contextualização eu fiquei com dúvida com relação às fontes se você se foi através de entrevista se você conseguiu achar algum documento por ser uma pesquisa histórica eu acho que é sempre importante a gente dizer as informais fontes né quando você traz você reconstitui né o que é fundamental toda a história do CAIC né e você contextualiza isso a nível do Brasil a nível de Campina Grande que é muito importante né aí acho que só faltou dizer indicar as fontes né das informações aí eu vi você faz a sua dimensão espacial aí depois eu percebi acho que foi na impressão porque eu nem vi o arquivo digital pode ser que no arquivo digital tenha ficado um pouquinho diferente se for problema na impressão mas que os nortes e a escala ficou bem bem clarinho acho que foi na impressão né eu vou confessar eu vou confessar Roberta que eu eu tava tão cansada eu tô tão cansada de computador esses dias que quando chega um trabalho impresso eu abraço ele e não e é por isso que eu nem só marquei pra lembrar né você faz análise gostei muito do mapa de danos que você né da análise detalhada que você faz eu achei ele tão importante que aí eu fiquei me questionando mas isso aí é uma coisa pra você ver com sua orientadora certo que eu achei o material que você faz das fichas ele tão importante que eu fiquei será que não dava pra botar ele no corpo do texto né mas isso aí é uma coisa que vocês vão saber de melhor mas eu acho que as fichas elas são o que você é a alma do trabalho né mostra o quanto você foi de levantar os danos né por cada uma das dimensões e aí você traz o quadro síntese e aí eu tinha feito umas umas colocações umas anotações mas aí depois quando eu fui ver as suas fichas aí eu disse não tá ela fez a análise das fichas detalhadas e veio aqui pra o quadro que é como se fosse um quadro síntese que é o quadro do estado de conservação no qual você sintetiza todo o levantamento que você fez né e aí você traz a sua proposta que ficou muito legal né a gente vê na proposta todas as referências teóricas ali presentes toda a sua reflexão né presente na sua proposta né que tá muito boa pra nível de estudo preliminar e com a sua apresentação algumas coisas que eu fiquei em dúvida com relação à proposta na sua apresentação as dúvidas elas foram dirimidas assim como indicar o acesso aquela coisa do projeto falar por si só que eu acho que valeria a pena algumas informações considerando que quando o trabalho foi entregue e ficar lá disponível vem um aluno de arquitetura né ou mesmo Kaki né tiver os os alunos que entrarem olha o trabalho de Roberta pra ver como é que deve ser feito né então eles entregarem o trabalho e entenderem por si só a proposta e todo o processo de concepção da intervenção né é aí assim só de trazer essas informações que na sua apresentação que eu esqueci de elogiar foi uma apresentação muito boa também Roberta você tava muito tranquila né não sei se você enganou bem mas você tava muito tranquila e mostrou o quanto você o processo a sua proposta o processo de concepção ele foi pensado ele foi refletido que eu acho que isso é um dos principais contribuições que a gente vê num trabalho de conclusão de curso e aí no mais é só lhe dar lhe dar parabéns né e eu tenho certeza que esse é só um primeiro passo pra um futuro muito bonito né que eu espero que você não esqueça da gente eu vou usar a Kiki Kaki falou assim né de não abandone a gente não abandone a gente né e acompanhar seus próximos passos que eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedida obrigada Kainara bom após as falas de Lísia e de Kainara tá chegou a minha vez de fazer uma uma retomada dos pontos colocados pelas meninas entre aspas certo e pelo trabalho de Roberta e também eu acho que como orientadora a gente tem um papel né de de explicar determinadas eh os porquês e determinadas ações atitudes da nossa orientando eu é uma questão ética moral como professora como pesquisadora como orientadora complementar para as minhas colegas professoras e os alunos que estão assistindo como é que esse processo surge né e por porque a Roberta apresenta um estudo em nível de proposta preeminar de projeto de intervenção então antes de tudo eu acho justo dizer explicar e talvez eu acho que faltou isso no texto de Roberta quando Lísia colocou e Cainara quando perguntou sobre as fontes dizer como surgiu esse projeto por que assim ele surgiu do que na verdade desde 2018 como professora de intervenção de projeto em projeto 5 eu estava analisando alguma coisa na cidade que relacionada estudos urbanos 5 com o projeto 5 sempre a nossa filosofia dentro do curso é fazer alguma coisa que relaciona arquitetura cidade com uma intervenção mais complexa e no nosso grupo de pesquisa o grupo de pesquisa arquitetura em lugar eu comecei no final de 2018 a ver o que que era importante em Campina Grande o que que a gente poderia juntar com pesquisa e com o projeto 5 e que pudesse os alunos futuramente desenvolverem mais estudos então cheguei ao CAIC certo fui lá curiosamente e fiquei chocada em 2018 fiquei chocada fiquei com um prédio um conjunto arquitetônico composto de quatro volumes num ar enorme num bairro enorme um dos maiores um dos bairros mais populosos Malvinas né de Campina Grande como é que poderia um conjunto com menos de 25 anos na época que eu fui estar tão abandonado tão marginalizado daquela forma me chamou a atenção e eu comecei a investigar paralelo a ver e formatei um projeto de pesquisa um PIBIC que Ivanilson que está aqui nos acompanhando através de um PIBIC tá orientado por mim desde o ano passado em março de 2019 tá a gente começou a pesquisar tudo sobre o CAIC de Campina Grande tudo e aí na disciplina de projeto 5 pra otimizar a pesquisa com o ensino que é a nossa proposta né o tripé pesquisa ensino extensão eu disse vamos levar isso pra disciplina porque vários alunos contribuíram e equipes foram divididas e cada equipe ficou responsável por um dos blocos porque o conjunto é enorme como a Roberta falou tem o bloco administrativo o bloco da creche o bloco de apoio o bloco do ginásio fora toda a área externa então a gente passou colegas de uma forma geral aqui um ano estudando isso 2019 Roberta quando ela sempre foi pesquisadora grupal trabalhou patrimônio industrial junto com Júlia tem trabalhado com a gente sempre ela me procurou e eu disse Roberta vamos vamos fazer um dos volumes do CAIC certo só que Ivanilson já estava fazendo estudos com as outras equipes sobre os outros blocos que tinha uma unidade que eles são térreos ou eles se repetem um mais dois e aí a gente combinou com Roberta Roberta vamos pegar o ginásio porque ele é mais consistente ele é o elemento mais forte dessa composição e a gente quando foi visitar com muita luta porque eu quero registrar aqui que a dificuldade como Roberta resumiu na apresentação que foi para eu como professora pesquisadora acessar essa obra nós fomos proibidas eu pedi a secretaria de educação do estado falei com diretora da regional falei com o pessoal do estado de João Pessoa e eles não queriam deixar a gente ter acesso por quê? por causa do acidente em 2018 e porque eles estão com processo na justiça pelo ministério público estadual estão sendo processados a secretaria de educação porque um prédio com 20 e poucos anos de idade 2018 23 deixa chegar-se a um nível de deterioração com a vida útil ainda mudando a durabilidade e o desempenho dos materiais sendo desconsiderados e nitidamente um caso de que? má gestão administrativa fizeram nesse íntere um prédio novo no fundo certo? uma secretaria onde a regional a diretora da regional vê da sua janela o CAIC ela acompanha o MAP ela acompanha as pichações ela acompanha a marginalização com drogas e não faz nada fica assistindo de camarote e quando ela soube no interesse da UFCG da pesquisa da disciplina de ter acesso ela proibiu eu tentei mais de dois meses cheguei a ser aconselhada a desistir desista disso não venha mas a gente não existiu consegui através da prefeitura da defesa civil do Rui Tessanção da Mônica Pimentel de Campina Grande que foram excelentes e disponibilizaram todo o projeto pra gente todo porque eles não queriam o acesso dos alunos nem da academia lá eles não queriam que a gente visse o descaso que estava acontecendo lá dentro mas a gente conseguiu entrar e eu me lembro do dia que eu voltei com os alunos a gente foi com colete da defesa civil disfarçados de fiscais certo com a com a defesa social de Campina Grande a defesa civil foram sei quantos fiscais e mais um grupo de alunos certo não podiam ir todos os alunos mas foi um representante de cada equipe Roberta lá já no meio e a gente caiu-me em campo pra fotografar tudo ver tudo foi assim um dia realmente histórico pra gente e não foi fácil a gente estava assim chocado por que queriam que a gente visse aquilo então a partir desse desse momento né do do desenvolvimento do PIBIC de Ivanilson que eu acho que a gente no texto Roberta nas fontes históricas eu acho que a gente tem que citar que a gente acabou passando o batido porque a gente está tão ali dentro da coisa que a gente esquece mas quando o Liza pergunta essa história toda a gente levantou Liza eu tenho todos os rios do LL todos eu sou fã número um dele então o azul da capa amarela da capa todos e quando a gente viaja sai comprando eu compro trago pros meninos os meninos escaneiam tudo vão lá pra sala e eles escaneando e a gente trabalha muito em conjunto alguns desenhos que Roberta usou são de Ivanilson que ela bota na fonte porque no grupo não tem isso a gente compartilha o Ivanilson cedeu a gente discutiu junto cedeu o material pra Roberta a gente tinha trabalhos de os alunos que começaram a levantar de uma forma mais primária como a equipe de Juliana Bruno mas que os meninos também foram bem legais cederam o material mas era um material ainda verde era um trabalho de graduação e Roberta agarrou esse material claro que a gente tem que otimizar porque o tempo é curto e Roberta aprofundou no ginásio porque o ginásio é um complexo é difícil não é um prédiozinho simples certo nós já temos estudos patológicos e analíticos de todos os outros blocos de uma forma mais profunda feito pelo Ivanilson por isso que a Roberta se dedicou a focar na grande cobertura do Caí que simboliza pelo Brasil a fora são centenas de Caíques pelo Brasil e como é que estava o de Campina Grande então Roberta foi a fundo e nos seus estudos de caso a gente discutiu muito porque sempre a gente gosta de ver estudos que tem relação então Roberta foi atrás né a gente tinha visto o que eu acho legal sabe o que eu acho legal dos alunos dos alunos da gente e eu acho que Cainara vê muito isso Lísia já está vendo também a gente o que vê em tal quatro vê em tal sim vê em estudos urbanos a gente junta tudo para fazer um TCC os alunos eles não tem uma visão limitada vocês vejam que no discurso de Roberta ela falou função social a preocupação com o bairro o que é mais dói a gente é ver uma estrutura daquela no bairro super populoso carente e aquilo abandonado como é que pode mas isso já é uma visão de discussão urbanística né quando a gente parte para a questão arquitetônica tectônica materialidades e intervenção de patologias a gente acaba fazendo um trabalho mais complexo e porque traz a metodologia como ela tão bem mostrou a metodologia de pesquisa do objeto a metodologia de intervenção do projeto os critérios e outra metodologia só para os estudos de caso agora eu me sinto um pouco culpada Cainara e porque eu peço para as meninas os alunos sintetizarem mais os estudos de caso e a gente já discutiu isso no núcleo né estruturando que às vezes os alunos ficavam perdendo muito tempo com os estudos de caso e acabavam perdendo o foco da proposta em si eu digo olha não fique enchendo linguista a gente tem que ver o que é que é importante no estudo de caso e tem que pegar estudos similares em termos de linguagem por exemplo Roberta foi atrás de estudos modernos como de Pierre-Louis de Mervy que é o mestre dos estádios então e ela estudou isso em tal quadro ela me perguntou Cacli e Nordeste eu me lembrei como o Recifense do nosso Geraldão né Cainara que e tinha um Fernando Nunes foi massa Fernando Roberto danadinha foi atrás passou e-mail pediu Fernando passou tudo para Roberto a gente a gente tem muito material conheceu o Silvio Oskiman comigo em Campinas lá e o que fez o IAB de São Paulo né e que é uma intervenção num prédio com concreto armado uma obra uma intervenção contemporânea bem né conheci o Beatriz Kiel ela conheceu todo mundo lá no evento então estava eu Roberta Júlia Diego Ivanil tudo em Campinas um ano passado e as meninas lá Silvio Oskiman aquele não sei quem aquele vamos lá então e vendo tudo isso então eu acho legal porque os estudos de caso de Roberta ela conhece ela escolheu com muito critério agora a gente pode no trabalho agora Roberta a pedidos a gente bota uma fotografia geral do estado do palácio dos esportes do Nevi pode colocar a obra todo o prédio todo do IAB São Paulo porque eu disse para elas objetivarem botar bem pontual para não ficar perdendo tempo porque a Roberta ela é muito criteriosa e ela fica ali naquele negócio de vamos Roberta porque ela vai coisa que ela não saía da parte teórica eu disse bora porque a gente tem que correr esse olha o tempo e aí mesmo assim a gente pode complementar essas informações numa boa sem problema e também eu acho justo que a gente coloque no texto da pesquisa histórica de tudo isso a questão do PIBIC Roberta e do projeto 5 de intervenção para contar essa historinha porque que gerou isso e de todos os acessos ao livro Rizelada La Porraca todos o próprio Lelé que a gente e você consultou escaneou tudo que eu eu acompanhei certo olha minha gente eu vou dizer uma coisa quando a gente vem em nível nacional o descaso que está com a obra do Lelé dos CAIC é uma vergonha o Brasil como é que pode os complexos desses que gastaram milhões e nisso o nosso grupo tem feito estudos a gente fica com vergonha nosso grupo em reuniões com a roubalheira pública certo essa obra ia custar X custou 10X e gastaram X sobre 10 quer dizer o dinheiro foi comido todinho no caminho botaram material vagabundo não fizeram estudo topográfico portanto vejam só quando a gente estuda patologias a gente vê que a maior parte dos problemas são decorrentes de projeto errado de obra mal construída foi o que aconteceu no CAIC o projeto era legal Lelé se desgastou politicamente foi na época do impeachment do Collor a roubadeira estava solta dinheiro comendo aí adoidado para político certo jogaram no terreno sem estudo nenhum resultado o ginásio o ginásio que Roberto está estudando que estudou é um dos mais prejudicados porque ele está no monte sem muro de arrimo a erosão como ela mostrou naquele estudo da topografia as águas não tem drenagem é resultado está comendo está como um cuscuz sendo comido aquela estrutura qualquer hora se não tiver uma amarração na base ela vai ruir tanto que em termos de a topografia mostra a estrutura metálica também que eu acho que não teve uma drenagem do solo então deve estar tendo uma ação muito na parte das fundações não é o deslocamento da uma estrutura de agro exatamente porque o problema o problema principal desse do ginásio que é o elemento principal monumental majestoso que marca a paisagem é ele só que ele está implantado num monte de terra de barro sem muro de arrimo sem consolidação estrutural então quer dizer ele ali está entende correndo riscos causados pela má construção agora no projeto a gente decidiu como o Roberto também mostrou tratar essa área urbana melhorar os acessos via escada via rampa solucionar os desníveis que são grandes de uma rua para outra e propor melhorias espaciais no programa porque a gente viu que o espaço do ginásio estava completamente marginalizado vocês viram as fotos os banheiros pequenos o pessoal está se drogando craque injeta e a diretoria da escola é do lado do lado ela vê da janela dela e nada é feito dentro certo certo você visitar hoje o caí que é perigoso quando a gente ia de grupo porque podia ser atacado lá certo está um espaço marginal o anfiteatro cheio de mato o que custa capinar às vezes eu digo gente pelo amor de Deus são ações tão simples e baratas que não custa nada então a gente recuperou o anfiteatro Roberta propôs o apoio com banheiro para ter um apoio àquele espaço de shows muitos anos como ela falou as igrejas usavam para encontros ações até pouco tempo agora o que que falta faltava uma praça de alimentação um que tivesse que vender refrigerante um sorvete uma água propôs aquele volume e que vocês viram que a gente ao propor isso a gente respeita os princípios do projeto dos atributos que Cainara tão bem falou que é a questão da modulação da sistematização de Lelé as alturas tudo isso Roberta considerou aquela planta minha gente é uma planta mondrianesca de estilo total quem rege ela são os eixos do Lelé certo quem rege aquele volume o outro tudo ali tem uma ligação tudo ali tem uma lógica e Roberta foi seguindo captando essa questão então interviu na parte traseira porque tem um recuo mínimo para a escola que fizeram comer o terreno do Caíque deixar um recuo de dois metros mínimo do bequinho um beco certo e propondo ali atrás que não pesa tanto na lateral de cá e na lateral e tudo com o que? com estruturas metálicas porque são reversíveis painéis em drywall e tudo vazado para que? para dialogar com o lugar para ficar permeável respeitando o desnível Roberta jogou o serviço embaixo para pegar lixo entrada de funcionário pela rua de baixo pega a plataforma sobe está no platô e o platô agora o que precisa ser arrematado porque se não fizer esse arremate o prédio vai embora Roberta avançou ela avançou porque eu fui feliz porque Cainara e Elísia sabem que os três alunos que fizeram intervenção no patrimônio Roberta Diego Júlia eles são muito unidos eles são como três irmãos eles trabalham em equipe ainda tem a Ingrid da Débora são cinco eles estão sempre ali coladinhos o curso todo e engraçado que eu quando eu orientava no começo um eu orientava os três a orientação era tudo que um a gente a metodologia estudo de casa não sei o que só que cada um ia para aí quando chegou na parte de projeto as orientações tiveram que ser independente mas a gente nota que essa linha essa linha e eles são bons alunos sempre foram Cainara sabe são alunos altamente responsáveis comprometidos criativos muito bons em diagramação Roberta gosta muito de projeto né então ela ela evolui ela 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 não ela não se conteve Cainara de ficar nas giratrizes como o Diego também nem a Ana e Júlia e quiser fazer um esforço para fazer o estudo preliminar agora eu digo não estou defendendo meus orientantes veja estudo preliminar com cortes fachadas coberta tudo tudo na escala tudo 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 relacionado não é nada à toa os 3Ds que já vem no final certo e o nível de apresentação de trazer para um estudo preliminar porque tem estudo preliminar por aí que a gente sabe né que é um desenho uma coisa como a Lísia falou às vezes bota uma referência diz a direita ah vou fazer desse jeito mas não faz então eu acho que que a Roberta avançou muito olha Cainara e Lísia Roberta tem todas as FIDs todas a gente não botou porque a gente sintetizou isso em todos tanto no dos dos meninos quanto nesse mas a gente pode fazer um anexo certo não tem nada e a gente faz um caderninho anexo só com as FIDs porque nossas FIDs é que a gente trabalha em projeto 5 que vem do Tino ou com o Legistime certo a gente trabalha com uma metodologia bem organizada de danos sintomas fenômenos causas tudo né anexo fotográfico mapinha de dano então Roberta pode anexar as FIDs que tem tranquilamente se eu soubesse a gente já tinha mandado pra vocês verem porque realmente ali a gente bota a síntese né porque se não fica uma coisa muito grande e se fosse mais um trabalho teórico até poderia ter tudo mas como eu disse pra eles que o tempo ia ser mais dedicado a mostrar o projeto a gente corre um pouco nisso eu me sinto eu assumo essa culpa certo então dessa forma eu quero sinceramente parabenizar Roberta certo por ela ter acolhido o ginásio dentro do grande estudo que é o CAIC pra gente a gente tem um material pronto pras autoridades a gente quis provar que o CAIC não devia ser demolido porque minha gente esse TCC é uma denúncia esse TCC é um alerta do que estão querendo fazer com dinheiro público estão querendo demolir esse conjunto estão querendo passar o trator e a gente comprovou por A mais B que isso tem jeito sim que as pessoas ah porque caiu uma viga na cabeça da menina ah ok caiu mas por que? por má gestão porque deixaram chegar naquele tempo nunca limparam os chetes nunca varreram os telhados nunca conservaram argamassa armada e usar o material vagabundo argamassa armada a gente fez projeto de intervenção em projeto 5 que nós fizemos vários estudos simulações de como poderia ser resolvido ali e Roberta começou porque como ela disse isso aqui é uma cimentinha pra ela poder futuramente num mestrado profissional que ela deseja fazer profissional que ela gosta da parte mais projetual eu estava aconselhando o Roberta a seguir com esse objeto talvez na UFRN ou na UFBA em alguma universidade que tenha um mestrado profissional de intervenção no patrimônio e levar essa discussão que eu e o Ivan Nilson temos levado através de artigos que vai sair inclusive um agora na revista projetar que a gente tem denunciado isso e tem e tem conclamado os colegas como Nivaldo Seila da UFBA certo e tantas outras a chamar atenção pra obra do Lelé no Brasil e se a gente tem um exemplar desse em Campina Grande que sofreu sofreu descaracterizações sofreu mudanças no projeto a gente através de Roberta desse TCC que ela apresenta que ela comprou a nossa vontade e ela vestiu mesmo uma camisa ela mostrou que isso é possível entende e a gente fica dizendo poxa que legal ver nessas perspectivas se fosse assim né capinar se limpasse e coisas simples são coisas simples não é nada demais quem sabe a gente com um novo prefeito uma nova gestão sei lá quem vem por aí a gente não possa enquanto professores pesquisadores difundir essa problemática tanto em estudos urbanos que Cainara e Lísia também dialogam muito com essa área né Lísia noutra universidade eu acho importante a gente denunciar sabe essa falta de cuidado com a coisa pública com a função social com o papel desses edifícios para esses bairros que são tão necessários minha gente muito necessários mesmo certo então é isso Roberta parabéns vamos vamos é acatar eu como estou orientadora a digo a gente corre essa questão do objetivo pode ter passado batido de dizer realmente eu digo eu digo eu digo que a Roberta não esquece que é o dinário que é o dinário né e a gente mudou o título com a Roberta agora a pouco botou uma coisa mais difícil mas é o que a gente passa então a gente vai revisar onde houve essa parte Lísia o objetivo está de um jeito está do outro para a gente compatibilizar dar uma revisada nessas normas colocar essas fontes na dimensão histórica do PIBIC de Ivanilson que já gerou um relatório muito legal artigos tudo mais a gente dá uma atualizada nisso para entrega e também vamos acrescentar Cainara umas imagens que do geral tanto do IAB São Paulo quanto do Nevi porque o do Geraldão está legal né aí sem problema e é isso qualquer coisa a gente faz discussão eu passo a palavra agora para a Roberta eu queria mais nada agradecer as observações realmente eu falei um pouco nessa parte da bibliografia de colocar na mesma página não só no final e vou ajustar e também com que a você terminou passando batida a questão do objetivo e é só isso eu estou nervosa eu prefiro falar muito ou não então tá bom pois agora a gente vai pedir licença a gente vai desligar nossas câmaras e microfones e eu Elisa e Cainara a gente vai fazer uma ligação aqui o whatsapp já já volta passou o nervosismo saiu o peso das costas graças a Deus professora olha escuta o que eu estou dizendo essa vai ser a melhor noite que você vai dormir dos últimos tempos eu acertei é aquele som aqui relaxando é bom demais a sensação do dever cumprido oi voltando oi 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 então bom Roberto vamos lá ao resultado final bem após a gente a discutir nós três né a gente chegou à conclusão que que a a comissão examinadora vai fazer algumas exigências viu Roberto de complementação tá referente aquilo que a gente colocou de rever a parte do texto do objetivo tá de rever a a parte de nas fontes do texto quando tu veio falando da dimensão histórica aqueles ajustes que foram colocados que eu vou escrever no documento que vai ser entregue pra ti e e tal e aí somar a imagem geral dos estudos de casa do Nevi e do IAP os anexos já estão as fichas não precisa a Canara me lembrou certo e a gente deu como nota final média final tá preparada Roberta ou suspense é não Roberta tu vai descansar em parte nove e meio Roberta certo é uma nota muito boa é que você é merecedora porque por toda a sua trajetória e a gente sabe o que você passou tanto espelho teve covid a mãe teve covid certo e um monte de coisa a mais certo mas mesmo assim conseguiu e mudança não desistiu certo fez o trabalho dela e que tá aí hoje o resultado tá certo e um nove e meio o seu TCC Roberta então parabéns pra você palmas aí pra Roberta certo e a gente vai preparar os documentos eu vou enviar pra Cainara e Cainara como responsável pela disciplina te encaminha pra você poder tramitar juntar o Cal e junto aos seus planos futuros tá bom Roberta e eu você quer falar alguma coisa Roberta antes de eu encerrar não vai comemorar com a família e com os amigos olha eu queria então agradecer mais uma vez a Lísia de coração Lísia muito obrigada certo a Cainara por tudo que eu já falei aqui no começo né e Roberta é aquela história como eu disse pro Diego disse pra Júlia a coisa tá apenas começando né é continuar estudando continuar se aprofundando hoje em dia você não pode parar você termina uma graduação termina uma graduação se preparar você quer fazer seu mestrado profissionalizante vá atrás se agarra esse tema desenvolve um tema rico você pode dialogar com outras questões como as meninas falaram certo porque eu acho que tem assim tudo você pode dar essa continuidade entende e não deixar pra depois pra não perder o pique porque é importante pegar o bonde andando porque se você não vou descansar vou fazer isso aí perde o pique aí depois pra retomar é mais difícil tá bom organiza a documentação direito e descanse que agora você precisa descansar mas tem um artigo da BESA pra acabar né mas e a gente se fala e parabéns Roberto obrigada Lízia obrigada Cainara e a gente obrigada nos documentos vou ficar aqui vamos tirar foto antes com todo mundo vamos e vai tirar Roberto enquanto o pessoal tá abrindo a câmera eu disse pros meninos eu não sei se você tava no e-mail não precisa mandar agora o volume corrigido você manda só o digital não precisa se preocupar em imprimir não tá certo? certo você manda só o arquivo digital ok alguém pode tirar o print? eu vou bater a chave é outra o que vai fotografar? Débora a Débora tá no celular eu posso tirar Diego 3, 2, 1